Olha Olha Você é meu número E pelo meu horóscopo alguém vai aparecer Eu quero ser feliz Também sou filho de Deus Meus sonhos de amor Vão se misturar com os seus Eu vou Amar Você Eu vou Vagar Pra ver Olha Sei que tá difícil Mas não é impossível que eu venha ter você Olha Você é meu número E pelo meu horóscopo alguém vai aparecer Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Também sou filho de Deus Meus sonhos Meus sonhos de amor Vão se misturar Com os seus Eu vou Amar Você Eu vou Amar Você Eu vou Pagar Pra ver Eu vou Amar Você Teu amor É impossível Eu Só até Eu Só até Eu te tocar Eu te tocar Não acredito em derrota Eu sou um cara teimoso demais Se o teu coração se abrir pra mim Eu entro e não saio mais Dizem Dizem que eu não tenho chance Falam que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança Mas eu tenho a esperança Que você vai ser meu bem Se o homem foi a lua Por que eu não vou até você? Tô parado aqui na rua Esperando só pra te dizer Que aposto a minha vida como não há no mundo Um cara que te ame com amor tão profundo Que queira Tanto ter você Eu não desisto nunca de um amor que eu quero A minha vida inteira por você eu espero Um dia Eu vou ter você Um dia Eu vou ter você Dizem que eu não tenho chance Falam que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança Que você vai ser meu bem Se o homem foi a lua Se o homem foi a lua Por que eu não vou até você? Tô parado aqui na rua Esperando só pra te dizer Que aposto a minha vida como não há no mundo Um cara que te ame com amor tão profundo E queira Tanto ter você Eu não desisto nunca de um amor que eu quero A minha vida inteira por você eu espero Um dia Eu vou ter você Um dia Eu vou ter você Um dia Teu amor é impossível Só até eu te tocar Ela é desquitada Ela é desquitada Ela tem o seu Sorriso livre A liberdade na cara Ela é dona de si Ela é dona de si No trabalho ela corre, corre E em casa ela é pai e mãe Do pai seus filhos não sentem Tanta falta assim Agora ela só quer viver Pros seus filhos e mais ninguém Já sofreu muito na vida Pelo amor de alguém Agora ela só quer viver Pros seus filhos e mais ninguém Já sofreu muito na vida Pelo amor de alguém Ela é desquitada Ela tem o sorriso livre A liberdade na cara Ela é dona de si No trabalho ela corre, corre E em casa ela é pai e mãe Do pai seus filhos não sentem Tanta falta assim Agora ela só quer viver Pros seus filhos e mais ninguém Já sofreu muito na vida Pelo amor de alguém Agora ela só quer viver Pros seus filhos e mais ninguém Já sofreu muito na vida Pelo amor de alguém Agora ela só quer viver Agora ela só quer viver Pros seus filhos e mais ninguém Já sofreu muito na vida Pelo amor de alguém Pelo amor de alguém Agora ela só quer viver Pros seus filhos e mais ninguém Já sofreu muito na vida Já sofreu muito na vida Pelo amor de alguém Pelo amor de alguém Agora ela só quer viver Pelo amor de alguém Pelo amor de alguém Que tá pistando T П Sóureu Pelo amor de alguém Pelo amor de alguém Pelo amor de alguém Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.